Existem jogadores que são idolatrados nos clubes que jogam, mas existem jogadores que não tem um relacionamento muito legal com a torcida. No Top 5 de hoje reunimos 5 jogadores que já chegaram a ser odiados pela própria torcida. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10, já deixa aquele like bonitão e bora pro vídeo. Em quinto colocado no vídeo de hoje temos Sassá. Revelado no Botafogo, abrimos a nossa lista com um jogador que não é muito bem visto pros lados de Minas Gerais não, a torcida do Cruzeiro que o diga. Podemos dizer também que a torcida do Cruzeiro não é a única que não quer ver o jogador em seu clube. Sassá e seu comportamento tiraram do sério também a torcida do Botafogo e do Curitiba. Uma curiosidade é que suas passagens pelos 3 clubes, o que Sassá teve em comum foi ter sido vaiado pelas 3 torcidas, mesmo sendo jogador das equipes. Sassá ficou muito mais marcado nessas equipes pelas provocações, festas e contusões do que pelo próprio futebol e fez com que a torcida acabasse não tendo aquele caso de amor com o jogador. Sassá está com 27 anos, jogando em Portugal pelo Marítimo e ainda tem tempo de dar a volta por cima. Em quarto colocado temos Vitinho, contratação milionária e uma das mais caras da história do Flamengo. O jogador até chegou bem e com o apoio da torcida, mas depois de um tempo a paciência da torcida do time rubro-negro foi se esgotando e Vitinho também sofreu com vaias e muitas críticas. O jogador inclusive falou em entrevista que estava sendo difícil continuar lutando para melhorar com tantas críticas e coisas tão pesadas, mas que não iria desistir. Hoje o relacionamento dele com a torcida parece ser um pouco mais leve, mas com os estádios vazios não sabemos muito bem o que a torcida do Flamengo realmente acha do jogador. Vitinho ainda está por lá lutando pelo seu espaço. Ele tem 27 anos e muita estrada pela frente. Abrindo nosso pódio temos o polêmico Icardi. A relação do jogador com os torcedores da Inter de Milão era uma guerra declarada, ao ponto de o jogador fazer gol e a torcida não comemorar. Icardi fez 124 gols com a camisa da equipe, mas mesmo assim a torcida realmente odeia o jogador. O problema começou quando o jogador lançou a sua biografia, onde ele falou sobre muitos assuntos polêmicos, incluindo como conheceu sua esposa, a ex de seu melhor amigo, Maxi Lopes. Na biografia o jogador contou sobre o episódio em que discutiu com muitos torcedores após entregar uma camisa a uma criança da torcida adversária. A atitude do jogador fez com que alguns torcedores ficassem irritados com ele. Mas até aí a situação estava controlada. Porém Icardi passou do ponto e na biografia ele fala que se tivesse algum problema com a torcida do time italiano, ele chamaria 100 bandidos argentinos para poder se defender. Desde essa declaração o respeito da torcida com o jogador acabou e em uma partida uma faixa foi esticada pela torcida que dizia Nós estamos aqui quando chegam os seus amigos argentinos. Nos avise ou você é um covarde. Icardi hoje está com 28 anos e é o jogador do PSG. Por lá ele ainda não arrumou nenhum tipo de confusão. Em segundo lugar temos Neymar. Obviamente que a maioria já sabia que Neymar estaria nessa lista. Mesmo sendo considerado por muitos um dos melhores jogadores em atividade no futebol mundial, o relacionamento de Neymar com a torcida do PSG nunca foi uma lua de mel. Neymar claramente em uma das janelas de transferência demonstrou toda a sua vontade de sair do clube. Inclusive se disponibilizou para abrir mão de uma grana para isso acontecer. A questão é que depois de polêmicas envolvendo ele e o clube, a torcida começou a ficar incomodada com o craque e veio aí o ódio. Faixas, xingamentos e vaias quando o nome do jogador era anunciado no estádio. Neymar diz que sofreu, mas que mostraria seu valor em campo. Inclusive revidou mandando a torcida do clube calar a boca depois de um gol marcado. O jogador ainda está no clube, renovou o contrato até 2025 e parece que o relacionamento com a torcida deu aquela harmonizada. Até mesmo porque o jogador ao lado de Mbappé é essencial para a equipe. Neymar tem 29 anos. E o campeão da nossa lista de hoje se chama Fabrício. O jogador protagonizou uma das cenas mais malucas já vistas no futebol jogando com a camisa do Internacional. O jogador pegava na bola na partida e era vaiado. E isso seguiu durante grande parte do jogo. Até que em um momento o jogador pega novamente na bola, vai para a lateral de campo e acaba se descontrolando, fazendo gestos e xingando a torcida. O árbitro expulsa o jogador e a própria torcida do Internacional comemora. O jogador se revolta, arranca a camisa do Colorado, demonstra toda a sua frustração. O episódio vai realmente ficar marcado para sempre no futebol brasileiro e talvez até no futebol mundial. O jogador sofreu com a pressão e cobrança da torcida novamente na época que jogava no Vasco da Gama. Em entrevista inclusive ele declarou que no Inter sofreu nenhum por cento do que estava passando no clube carioca. Em jogo contra o Cruzeiro, a torcida Cruz Maltina fez um coral pedindo a saída do jogador. E depois ele deu uma assistência e a torcida pediu para ele ficar em campo. Em outra ocasião, o jogador foi vaiado contra o Fluminense durante grande parte da partida, mas acabou fazendo o gol da vitória e se tornou um herói improvável. Sobre a situação no Internacional, ele pediu desculpas e falou que o Inter foi o clube onde mais foi feliz em toda a sua carreira. O futebol movimenta a paixão dos torcedores pelos seus clubes, porém essa paixão às vezes passa do ponto e é esquecido que os jogadores são apenas seres humanos, que ganham muita grana é claro. A cobrança é válida, mas com limites. Porém existem jogadores que também passam do ponto. E você, acha que a torcida exagera ou as cobranças são válidas mesmo quando os torcedores passam dos limites? Deixe sua opinião nos comentários que é muito importante para a gente. Não deixe também de se inscrever em nosso canal no YouTube, o link estará fixado em nossos comentários. Siga-nos também em todas as nossas redes sociais. Ajude-nos a continuar produzindo conteúdo e torne-se o apoiador clicando no link que aparece aqui embaixo. Meu nome é Alvin e já que você assistiu até aqui, deixe seu like e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.